A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma ceia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma ceia por Ti 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 Uma corça suspira pelas águas Minha alma ceia por Ti Minha alma ceia por Ti Uma corça suspira pelas águas Minha alma ceia por Ti Minha alma ceia por Ti Uma corça suspira pelas águas Minha alma ceia por Ti Minha alma ceia por Ti Minha alma ceia por Ti Abro minha boca e suspiro Pois tenho sede de Ti Abro minha boca e suspiro Pois tenho sede de Ti Abro minha boca e suspiro Abro minha boca e suspiro Pois tenho sede de Ti Pois tenho sede de Ti Uma corça suspira pelas águas Minha alma ceia por Ti 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 Abro minha boca e suspiro Abro minha boca e suspiro Pois tenho sede de Ti Tenho sede de Ti Eu tenho sede de Ti Eu tenho sede de Ti Tenho sede de Ti Eu tenho sede de Ti Obrigado.